E depois da polêmica, ele falou. O técnico Paulo Roberto Falcão comentou a entrevista dada à Rádio Gaúcha, mas não se desculpou. Eu não mudo absolutamente uma viga do que eu falei. Em nenhum momento houve, deu uma colocação errada da minha parte. Eu fui muito claro no que eu disse. E acho que a vida é assim. O que eu estranho é a repercussão disso. O desabafo de Falcão se refere a essa entrevista polêmica. Eu acho que nós não temos hoje um grupo em condições de ser campeão brasileiro. Nós temos um grupo que é vencedor, mas nós precisamos qualificar ainda mais esse grupo para que a gente possa ter condições de tentar o título. E em sua justificativa, mostrando-se chateado, Falcão ainda completou. Eu respeito todas as opiniões contrárias à minha, mas acho que em nenhum momento houve desrespeito com o que eu falei. Me surpreendeu, sim, a repercussão disso. E acho que isso é que foi o que marcou. A repercussão daquilo que parece uma coisa muito óbvia, muito real, do nexo com o campeonato brasileiro que a gente ia disputar. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. Isso que interessa. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. E não teve nenhuma repercussão aonde tinha que ter. Obrigado.